Quer perder a barriga, se livrar do estufamento abdominal, do inchaço e ter mais energia tomando apenas um shot por dia? Fica comigo pra você aprender a receita. Pare tudo o que você está fazendo agora. Você está convidada para um encontro imperdível comigo. Amanhã, dia 22 do 11 de 2023, prepare-se para uma live exclusiva onde eu vou compartilhar o segredo do sucesso no emagrecimento e responder todas as suas dúvidas sobre o meu programa. Olá, bem-vindo de volta ao meu canal que agora está com uma novidade pra você, isso mesmo. Começarei a fazer uma live por semana, a princípio, todas as quintas-feiras para você que tiver qualquer dúvida sobre emagrecimento, saúde, longevidade saudável ou quiser tirar dúvidas diretamente comigo sobre nutrição, além das lives que ficam gravadas, tá? Somente para quem se tornar membro do meu canal. Você terá acesso a um chat e poderá mandar a sua pergunta que eu mesma vou te responder. Essa opção estará disponível apenas para quem se tornar membro Capipara controlada deste canal. Além de você me ajudar a trazer mais conteúdos como este, é uma ferramenta do próprio YouTube que você pode cancelar a qualquer momento e custa apenas R$ 5,00. Socorro, Thalita! Me conta que shot dos deuses é esse? Prepara o papel e a caneta para anotar todos os ingredientes. E lembrando, caso você não tenha algum desses ingredientes e queira já começar a fazer amanhã, não tem problema, porque todos são anti-inflamatórios. Então já começa com o que você tem e depois você vai providenciando o restante. Antes de falar para vocês a receitinha, os principais motivos que eu amo e prescrevo, consumo e consumo e consumo shots são estratégia antioxidante e anti-inflamatória, melhora o processo digestivo, modula a microbiota intestinal e ajuda a modular a saciedade, controle glicêmico e sensibilidade à insulina. A receitinha é muito simples. Você vai pegar num copinho de água, colocar de 50 a 100 ml no máximo de água, tá? E aí você vai adicionar uma colher de sobremesa de canela. Gente, a canela possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Auxilia também na energia, porque ela é termogênica, e na prevenção de picos de insulina. Adicione também uma colher de sobremesa de gengibre em pó. O gengibre é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajuda na digestão, alivia sintomas de náuseas e pode aumentar a sua energia também, porque ele é termogênico, tá bom? Você também vai colocar uma colherzinha de sobremesa de cúrcuma. A cúrcuma, gente, é minha queridinha. Contém curcumina, um poderoso antioxidante com propriedades anti-inflamatórias, que pode auxiliar na redução e inflamação crônica do nosso corpo. Mais uma pitadinha de pimenta do reino. A pimenta do reino aumenta a absorção da curcumina. Então é a combinação perfeita. Cúrcuma mais pimenta do reino. Potencializando os benefícios de ambas, tá? E tem ação anti-inflamatória também. Você também vai adicionar 10 gotinhas de própolis verdes, que é um tipo de própolis produzido por abelhas que usam como matéria-prima o alecrim. Essa própolis apresenta um ativo altamente anti-inflamatório, denominado artepelin-se. O própolis também é conhecido por suas propriedades antimicrobianas e fortalece nosso sistema imunológico e ajuda a combater infecções. E pra finalizar, você vai adicionar meio limão. Gente, entendam que limão sozinho não emagrece, tá, pessoal? Mas contém compostos fenólicos que auxiliam na estratégia antioxidante, anti-inflamatória, além de ser rica em vitamina C e conter fibras solúveis que ajudam na saciedade. Quem me conhece sabe que eu adoro estratégias que aumentam a saciedade logo pela manhã. Ou você acha que a água com limão se popularizou tanto à toa, né? Ah, e quem não tiver limão, tá, o dia que você não tiver, ou também pra você tá variando, vocês podem colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã. Mas precisa ser o vinagre de maçã orgânico e depois de aberto tem que armazenar na geladeira, tá? E é um alimento fermentado que possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobiana. Possui ácidos fenólicos que diminuem a absorção de carboidratos e ajudam a regular a glicemia, tá? Também ajuda na saciedade. Eu gosto muito do vinagre de maçã orgânico. E, gente, só uma observaçãozinha, tá? O limão... Ai, Thalita, mas eu ouvi falar que a água com limão não emagrece. Falar que a água com limão emagrece é burrice, tá? Mas falar também que a água com limão não serve pra nada é idiotice. Então, num contexto saudável, equilibrado, soma. Agora, você sentar com um shot e depois partir pra um Big Mac com Coca-Cola, com batata frita, com milkshake, não vai resolver de nada, entendeu? Então, você precisa cuidar da sua alimentação pra receber todos esses benefícios. Ao combinar todos esses ingredientes em um shot, você cria uma mistura poderosa que não só ajuda a desinflamar o corpo, mas também favorece a energia, ativa as nossas mitocôndrias e ajuda na digestão. Por isso que eu falei no vídeo, né? Que ajuda a eliminar a gordura na região abdominal. E entendam de uma vez por todas, tá? Nenhum alimento isoladamente engorda ou emagrece. E os shots são apenas formas de aumentar a oferta concentrada de nutrientes que, naturalmente, você não consumiria nesse horário do dia. E muito provavelmente nem no dia inteirinho, tá? E lembre-se, mais uma vez eu quero reforçar isso daqui. Não tem milagre. Shot sozinho não emagrece. Mas dá uma ajudinha no seu metabolismo. Ajuda a eliminar gordura na região abdominal. Favorece a digestão. E já é meio caminho andado, né, minha gente? O conjunto de fitoquímicos presentes nessa mistura é altamente antioxidante e anti-inflamatório. Alguns fenólicos presentes auxiliam na diminuição de gases intestinais. E na distensão abdominal, quem tem estômago alto. E perder uma gordurinha na barriga nunca é demais, né, minha gente? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos, familiares. A sua curtida é muito importante pra mim, porque assim vou saber que você está gostando do conteúdo e você também me motiva pra estar produzindo mais conteúdos como este. Se você ainda não conhece o meu programa de emagrecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você está cansada desse terrorismo nutricional, do engorda e emagrece, se sente perdida, quer ter alguém pra te ajudar nessa jornada do emagrecimento, se você quer emagrecer de uma vez por todas, aprendendo a comer, sem dieta mirabolante, sem excluir carboidrato ou doce, comendo seu pãozinho, comendo seu macarrão, comendo seu cuscuz, a sua banana da terra, o seu docinho, não deixe de conhecer o meu programa, vai ser uma honra te ajudar nessa caminhada. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.